E aí seus loucos da cabeça, nós estamos de volta, e nós está de boa hoje, e muito de boa, sabe por quê? Porque hoje é o dia da pré-montagem do motor do 021 galera, o motor teve umas novas mudanças galera, e a gente vai mostrar para vocês agora, as mudanças que teve na moto, foram bastante mudanças, então vamos mostrar, ali está finalizando a carcaça, mostra lá, finalizando a carcaça lá, olha como está ficando bonito o bagulho, carcaça top, estamos dando aquele ajuste final na carcaça, lá está o cilindro, retificando o pistão, o Neiguinho está retificando o pistão, aqui é a retífica, está o cilindro já encamisado, tudo bonitinho, agora a gente vai mostrar ali as mudanças galera, vira brequinho, já está prensado galera, biela, pino 17, prensadinho bonitinho, o cabeçote galera, a gente mudou, então, uma das mudanças foi o cabeçote, a gente vai colocar o cabeçote que eu ia montar na fan, na minha moto, cabeçote válvulas 4238, está ó, minha nossa senhora, a bagulha está louca ali no torno, o cabeçote está um monstro, é deslocado os guias aqui, certo? É, a gente vai planear o cabeçote ainda, mas a gente vai começar já as pré-montagens galera, e outra mudança que teve galera, foi no pistão, olha o tanto de pistão que eu tenho aqui ó, olha o pistão que eu tenho aqui, ó, 7881, esse pistão aqui de BM galera, foi soldado tudo ele aqui, para fazer esse pistão taxado, certo? Esse pistão aqui a gente ia montar na Fazer, e o menino da Fazer comprou um pistão de Hayabusa, que é esse pistão aqui ó, vai montar o pistão de Hayabusa 8.1, certo? E ele deu esse pistão para a gente montar, só que a gente estava analisando esse pistão, esse pistão já foi usado no A150, um tempo para trás aí, a gente foi analisar esse pistão aqui galera, não vai dar para montar esse pistão de S1000, o porquê que não vai dar para montar, vou mostrar para vocês aqui agora ó, esse pistão ele está, ele foi tipo colado, e está bem gasto a saia, então a medida dele, vixi, olha, o neguinho, vê, 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 acho que não é como uma pizza ali galera, esse pistão aqui, ele está menor galera, está vendo a saia dele ó, pode ver ó, que a saia está dando uma diferença boa, está vendo ó, está bem menor, então está tipo ovalizado esse pistão, e está sem, foi tirado muito aqui embaixo galera, olha aqui o papel que está aqui, dá para ver? Só a casquinha galera, só a casquinha galera, olha isso aqui, então galera, esse pistão vai dar problema, se a gente colocar na moto do 021, vai dar ruim, não vai dar bom galera, esse pistão para onde ele vai? Olha aqui para onde ele vai ó, Então rapaziada, esse pistão da B, da Rayabusa é 8-1, daria para montar ele? Daria, só que ele é pino 19, pino 19 não, ele é pino 20, 20, 19, aqui está feito bucha aqui ó, é, pino 19 tá, e ele foi feito bucha, é, eu não queria galera, montar, aqui vai montar com bucha, mas eu não queria fazer bucha, para esse motor do Mike, então, o que que eu resolvi? Eu resolvi colocar um pistão, arrumei um pistão galera, que dá a mesma medida, vai dar aí, 80 milímetros também, eu tenho esse pistão aqui ó, esse pistão aqui é um andar na fan, esse pistão é um 79,5, tá galera, 79,5, eu consegui arrumar um pistão 80 aqui ó, tá, então, esse pistão não é o da S1000, mas é o mesmo tamanho, a mesma medida aí, do S1000 ó, ele é quase o mesmo tamanho da, olha a diferença que tem do Hayabusa para ele ó, mano, é bem pouca coisa ó, ó, é bem, bem pouca coisa, só um pelinho maior, um milímetro maior, não dá nem para vocês verem no zóio né, só no paquinho daqui mesmo, para ver, então, o projeto, 70 por 80 vai continuar, só que a gente mudou, vai lá, agora chegou lá, neguinho, ah, é o, cara, passa aqui no débito aqui ó, então rapaziada ó, a gente mudou, o projeto que foi o que? mudou o pistão, tipo assim, mudou na, na, na verdade mudou só a marca do pistão né, o modelo do pistão, mas, porém a medida vai ser a mesma, tá, é, o cabeçote, a gente colocou válvulas maiores agora, válvulas igual eu falei, 42, 28, 42, 38, vira brequim, já está alinhado, certo, bonitinho, comando, eixo bruto, esse comando aqui é o que eu estava andando, no meu 79, tá galera, então eu vou usar esse comando aqui, que esse comando aqui é massa demais, só que eu vou dar mais um tapinha nele aqui ainda, é um comando eixo bruto, top, a gente vai tentar fazer esse motor ligar na partida, desse motor tem tudo para ligar na partida, porque ó, tem cabeçote bom, e tem comando bom, então, é um motor que tem tudo galera, para ligar na partida, e a gente vai começar as pré-montagens agora, aqui a carcaça terminante se aberta, ó, minha nossa senhora, olha lá galera, olha isso, olha isso, então, estamos terminando a pré-montagem, vamos começar a pré-montagem agora, já está terminando a retífica, ó lá ó, aí sim, ó galera, agora já está próximo às 10 horas da noite, não é não? se não for, é quase 10 horas da noite, eu estou por fora de horário, e a gente está, aqui na oficina, e hoje vai até uma hora da manhã, louco, hoje a mulher é larga de mim, então, a gente vai terminar a retífica, e já vem, com o vira-break no motor, a gente vai fazer a pré-montagem desse motor, e, ver o que vai precisar ser tirado do pistão ali, beleza, e tanto da galera pedir, tanto da galera pedir aí, mostra aqui, ó, ó, ah moleque, gravador está com menos sorte agora, então comenta aqui, o que você está achando do áudio, se o áudio está bom, se o áudio está ruim, e, vamos ali para a pré-montagem, a gente vai finalizar aqui, esse procedimento, e a gente vem com a pré-montagem do motor aí, beleza, acompanha aí, galera, vamos aqui para a pré-montagem, tá galera, ó, vamos começar a mostrar um cilindrão aqui, que nós fizemos, a gente soldou aqui, ó, ó, a gente soldou aqui em volta, soldamos aqui em volta, soldamos aqui, ó, soldamos aqui, então ficou um cilindro bem largo, vai ter que planear ainda, a gente fez encamisamento, fizemos a retífica, só falta planear, a gente vai passar o diamante para ficar assim, cromádio, bonito, tá, ó a marquinha, alto giro, a gente deu uma torneada no pistão aqui, tá, retífica já finalizado, que top, ó, ó, olha, mano, que bagulho top, ó, que bagulho top, olha a grossura dessa camisa, 3 milímetros e meio de parede, fiote, dá para pôr, até pistão 82 milímetros, que vai dar para usar, até 82, tá galera, é, vira de CRF, mostra aqui, vira de CRF, pino de 2, ó, a gente já deu os acabamentos aqui por dentro, pode ver que a gente deu os acabamentos por dentro, carcaça aberta, tudo fechado aqui, parte de lubrificação, ô Cauê, Cauê, a lubrificação não vai fazer por dentro, ou vai deixar por fora igual era, o que você acha, por dentro, mas vai ser igual a 150 por aqui, vai subir por aqui, é, é, eu acho que é, então, a gente vai fazer a pré-montagem aqui agora, deixa eu fechar a carcaça aqui, pode ver, vira a brequinha alinhada já, vai fechar, cadê o rolamento aqui? não precisa não, só um, só um já funciona, rapaz, só um já funciona, mas quem que arrancou o rolamento, foi você? não, só um montou, só para pegar a pré-montagem, vai, põe um parafuso, põe um parafuso aqui, um parafuso, para fechar a carcaça, ó, e a gente vai pintar ainda esse motor, vixi Marido, é cheio de terra aqui dentro da carcaça, galera, é do jato, só fechar um pouquinho galera, olha que bonito que ficou mano, ficou filé né, é bonito, 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 ó, vira a brequinha, filé, ó, nossa mano, vai ter que dar uma desbaçada aqui depois, só dar um talentinho com a pedrinha, que aqui igual eu falei para vocês, é pré-montagem, tá rapaziada, ó, pré-montagem do motor, vamos colocar o pino aqui, não, colocou o pino, colocou o pistão, filé do boi, tá feio para arrebentar? não, tá bonito para arrebentar, não, cilindro para arrebentar, bonito para arrebentar, mas na hora que, que planear aqui com o diamante, vai ficar assim ó, maravilha, ó mano, ficou bonitinho, bagulho bonitinho, 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 hein filhote, tem que terminar os furacos aqui do, dos prison break, ó galera, ó, nossa senhora, passou um pouquinho para cima galera, bem pouquinho só, se montar assim, será que vai dar ruim? nem pega no cabeçote, então galera, aqui está o pistãozinho 80 milímetros, olha o tamanho da chapuleta fera, que bagulho top hein galera, que bagulho, opa calma neguinho, ó, vocês vão ver aqui que está meio, parece que está um bagulho meio, está meio, está meio, está meio Frankstein, pode ver que está um bagulho meio Frankstein, mas galera, esse daqui é o primeiro projeto, que a gente está fazendo assim, essa adaptação de, parte disso, hã? não, do outro, pode ter que ser o próximo vídeo né, para deixar, galera, está saindo outro motor, praticamente desse modelo, é o genérico desse, mas o outro galera, o pistão, rapaz, não cabe aqui não, é mais ou menos assim, vai ser para o próximo vídeo, tá galera, próximo vídeo, então a gente aqui, esse pistão, a gente não vai tirar mais dele, já foi, já foi tirado no máximo, que a gente, o máximo de, na margem de segurança, então, a gente vai colocar, uma flange, de dois milímetros, aqui embaixo, a gente vai pegar, uma flange nova lá, e reabrir ela né, então a gente vai colocar aqui, mais ou menos ó, só para vocês verem, como que vai ficar ó, coloca aqui, coloca aqui embaixo, só para, para o povo ver ó, é que está sem a junta ainda, então, essa vai ser a altura, é ideal, esse motor aqui, a gente vai andar, mais ou menos aí, próximo dos onze de taxa, certo ó, então, essa vai ser a altura ó, passa um pouquinho, para cima aqui, essa parte está passando, um pouquinho para cima, essa junta aqui, ela é de um e meio, é de um e meio, essa daqui é de um e meio, pega uma de dois, é, a gente vai pegar uma de dois, mas galera, a gente, é que dá trabalho, para abrir ali né, para a gente fazer, a pré montagem, certinho, que discão, o rebolo, esse que vai pegar os prisioneiros, para ver o centro, vai ter tudo desmontado, o torno lá né, já monta aí já, não, cortar a flange boinha no meio, só para mostrar aqui para a galera, tem que ser uma flange, nós temos que encher uma aqui, a primeira, é, vai ter que encher galera, então, não vai dar para fazer essa flange agora, mas a gente já sabe, como que vai ser, a gente vai só depois, é fazer, eu não vou mostrar, esses procedimentos aqui, que é procedimento que vai demorar, é no caso de fazer, a parte de taxa aqui né, do cálculo de taxa, não vou mostrar fazendo, é a parte de boretar aqui, porque isso é um negócio já mais complexo, e não tem por que eu mostrar, porque aqui a gente não dá curso, a gente só mostra, o, o projeto, montando e, e funcionando, o motor esqueceu de filmar, olha o Neguinho, olha o Neguinho, o Neguinho, o, o Saga não, Saga, o, nós estava sozinhos aqui, o Cauê, você pegou o Neguinho e falou sozinho, o que ele falou sozinho aqui, baixo, que não escutou, fala, queria tanto um desse, fala aqui perto do microfone, que se não, o galera não vai escutar, nossa, queria tanto um desse, o Neguinho sozinho aqui do motor assim, pegou ele no pulo, ele olhando o motor aqui, galera olhando assim, aí do nada, do nada ele falou assim, nossa, queria tanto um desse, os pés do braço arrepiado assim, nossa, queria tanto um desse, então, olha, e outra coisa, vamos rodar aqui, para ver se não vai pegar nada, olha, olha o curso, olha o curso, nossa senhora, peraí, 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 eu vou acelerar aqui, e você roda o pisão, vai, olha galera, olha, como que eu acelero aqui, olha, como que vai ser o giro, é uma galinha agora, dá para ver o pistola do outro lado, olha, então rapaziada, é isso, a gente aqui, o motor já está, esse é o projeto, esse é o motor, está aqui, cabeçote, a gente só, igual eu falei, a moto é álcool, então a gente vai fazer o cálculo de taxa, para não extrapolar muito, porque pela cilindrada que está aqui, 351 cilindrada, se a gente deixar aqui sem medir, às vezes o motor aqui está dando 16, 17 de taxa, entendeu, então o motor vai quebrar, então a gente quer deixar esse motor com, no máximo aí, 11 de taxa, tá galera, vou botar aqui para vocês ver como vai ficar já, olha que bagulho de topo, mano, a gente vai fazer a bolha aqui ainda maior, e olha, mano, o bagulho vai ficar animal, e aí, esse é o motor, do Mike galera, olha que top, filma, apreciem galera, parte de baixo de estrada, parte de cima de 150, deu, um trabalho danado galera, mas, graças a Deus, deu tudo certo, agora é só montar, só fazer os ajustes finais aí, e tem que achar a torre daqui, que a torre daqui, ela foi deslocada, os balancinhos também, você está ligado né, esse cabeçote foi deslocado, foi feito isso, foi feito isso aqui ó, para jogar a válvula longe uma da outra, e nos balancinhos também foi deslocado, depois vai ter que testar aquele comando, aquele comando deixou o bruto lá, então vai ter esse detalhe ainda, mas isso daqui a gente tira de letra, e, o coletor aqui, Cauê, a gente vai fazer o coletor igual o do outro cabeçote, vai fazer um caninho de alumínio, é, então galera, o projeto é esse, não tem mais o que tirar e nem pôr aqui, tá, é, a gente vai fazer só depois, os, as, as regulagens da, da corrente de comando, é, fazer o suportinho para, para os guias aqui, tá, a gente vai fazer o suportinho para os guias, então, e pintar a carcaça, a loja, a gente vai pintar a carcaça, pintar cilindro, pintar cabeçote, e, já deixar tudo no jeito, então galera, o próximo vídeo aí, a gente já vai vir com, jogando o motor no quadro, já fechando, fazer a cava aqui né, a gente não fez cava aqui ainda, fazer cava, a gente já vem com a altura que ficou, com a flange já pronta, soldada aqui, que a gente vai ter que encher a flange aqui ó, certo, e, e é isso aí, então, agradecer a todo mundo aí né, que, entrou em contato, entrou em contato, na verdade o Mike, entrou em contato comigo, mas bastante gente ficava comentando, para montar a moto do Mike, montar a moto do Mike, e, a gente, conseguiu aí, e a gente está fazendo um trampinho de qualidade, pode ver aqui, que tem tudo do bom, do melhor, a única coisa que podia ter, um pouco melhor aqui, era a biela, uma bielinha forjada, mas, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum patrocínio, de biela forjada, eu creio que a bielinha aqui, vai aguentar o pau, a bielinha é TXK, top, filé de estrada, filé mano, um motorzinho que, não é um motor que vai ficar correndo na pista, o Mike não vai ficar correndo na pista, com essa moto, é uma moto mais para ele, andar lá dentro da cidade, para ele curtir a moto, aqui não é uma moto, para o cara ficar, uma moto 351 cilindrada, é igual o galera fala, é moto de buscar pão, você vai na padaria, busca um pão, e bora para casa, não vai ficar igual louco, quebrando a moto, querer regaçar tudo, então, esse é o projeto, está aqui, OHC, como vai ser o nome desse motor? como vai ser o nome desse motor? lembro, não, tipo assim, o nego fala assim, o motor de estrada é um motor HC, aí colocou o motor de 150, virou o que então? então ele lembra, virou OHC, mas como OHC? para quem não sabe, OHC galera, é a moto, o comando é acionado, um comando acionado, por corrente de comando, então, lógico, que a 150 também é OHC, mas a estrada só tem o OHC aqui do lado escrito, porque foi um dos primeiros motores, que foi na verdade a ML, e a estrada só lembrou o motor da ML que veio com o OHC na tampa, e a 150 tiraram isso, não tem mais OHC na tampa, mas, muita gente aí, não sabe que a 150 também é um motor HC, 150, BIS é motor HC, YBR é motor HC, nego acha que só o motor de estrada é o motor HC, é louco ou não? então aqui, como, então ó, olha o raciocínio, o motor de estrada é OHC, e o de 150 também é o OHC, não é? então virou o motor, dois OHC, o pessoal falava que antigamente é o motor cabeçado, é motor cabeçado, motor cabeçado, motor cabeçado é quando, motor cabeçado é quando, é, parte de baixo de vareta, e parte de cima de OHC, aquele lá é um cabeçado, esse aqui é um cabeçudo, esse aqui é um cabaçudo rapaz, ah, e outra coisa, falta só refurar aqui, afundar mais a, os furação aqui, e fazer as roscas, colocar a pitona, aqui tá, tá moleza galera, próximo vídeo, a gente já vai voltar tudo com a carcaça pintada já, a gente já vai voltar pra fechar o motor, já vai ser, fechando o motor, jogando no quadro, e talvez já funcionar a moto, já ligar e, mano, e ó, e outra coisa, vai ter que trocar os pneuzinhos lá também, daquela moto, tá com os pneuzinhos lá, cansado, os pneuzinhos tá cansado galera, a gente gosta de pneu assim ó, igual do protótipo lá ó, pneu igual do protótipo, pneu assim galera ó, olha aí ó, que coisa linda, então, quem acha que a moto do Mike, merece uns pneuzinhos assim, fino, e novo, porque lá tá com os pneus remote, a gente vai arrancar aqueles pneus lá, porque aqueles pneus, é muito perigoso galera, no caso da moto dele, ele falou que a moto não passava de 140 por hora, ele falou que a moto dava um 130 por hora, então não tinha perigo nenhum, agora a moto vai dar 140 por hora de segunda, então, é isso galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 300 mil inscritos galera, então, dos 300 a gente vai partir pros 400, então já rumo aos 400, porque os 300 já, nós já alcançamos, beleza? Valeu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho